Olá, pessoas! No vídeo de hoje eu vou experimentar algumas comidinhas do Japão que o Hugo trouxe pra mim. Vamos ver se é bom, né? Como o vídeo é sobre comida, eu vou gravar em dias diferentes. Por isso que, de repente, a minha camisa vai mudar, talvez o ambiente também mude, tá? Pra não ter que abrir tudo de uma vez e desperdiçar. Hoje eu vou experimentar esse daqui, que é um doce de matcha. Não sei se eu vou gostar. Ó, tá fechadinho. Vou abrir pra vocês. Hum, o cheiro é delícia. Uma massa meio molenga. Hum, a massa é bem gostosa, né? Tem um recheiozinho. Vamos ver se é gostoso. Hum. Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu não sei com o que parece. Não sei falar pra vocês o gosto de que. Mas é muito delícia. Quem mora em São Paulo... De repente, acha na liberdade. Vale a pena. Bem gostoso. Hoje eu vou experimentar balas. São quatro tipos de bala. O primeiro que eu vou... A primeira que eu vou experimentar é essa daqui. Parece que é uva, maçã verde, morango. Acho que até melão. Vamos ver. Peguei o primeiro que vier aqui, que é de uva. Vamos ver. Bem gostosa. Parece uma bala que a gente tem no Brasil. Não tô me lembrando o nome. Mas é bem gostosa. Tipo o sete belo. Hum. Bem boa. Também parece que são três sabores. De limão siciliano, laranja e mel. Vamos ver. Peguei a... De... Bom, não sei. Tem o desenho do mel e da laranja. Deve ser então esse sabor. Então... Essa eu não gostei muito. Eu não gosto de mel. E o gosto do mel é bem forte nessa bala. Não gostei. De repente, a de outros sabores são mais gostosas. Tem verdinha. E tem amarela. De repente, são melhores. Mas essa laranjinha não é boa, não. Ele trouxe uma bala de pera e gengibre. A bala é preta. Tipo Coca-Cola. Nossa, quando coloca na boca já sente o gosto super forte de gengibre. Bom, na princípio é gostosa. Eu acho que quando chegar mais pro final vai dar uma enjoada que o gengibre é forte, né? Mas eu gostei. Acho que deve ser boa pra garganta. E a última bala é de abacaxi. É a mais comunzinha, né? Vamos ver. Ela é bem delícia. Eu falei que essa é a mais comunzinha, mas a primeira também é bem comum, né? De maçã verde, morango, uva. A diferença é que essa de abacaxi é a mais durinha. Não é aquela bala de morder. E a primeira é igual o sete belo, né? Então ela é mais maciazinha, principalmente pra criança. Ela é bem boa. Bem gostosa também. Essa de abacaxi é uma delícia. Muito boa. E vamos pra mais experimentações. Hoje eu vou experimentar dois brownies. Duas balas que parecem caramelos. Ou dadinho, enfim. Mas são de chocolate. E uma coisa que eu não sei o que é, mas parece dois biscoitos de champanhe com recheio. Mas não é biscoito de champanhe, claro. Vamos ver se é bom. Eu vou começar com os brownies. Primeiro com esse brownie aqui. Veremos. É um chocobrownie. É a única coisa que eu consigo ler. Parece uma barrinha de cereal. Muito boa. Muito boa mesmo. Inclusive, acho que é balduco. Tem alguma coisa desse tipo que, ou tinha na minha época de infância, que chamava rolinho, ou alguma coisa desse tipo. É bem gostoso. Bem parecido. Lembra a infância. Vamos pra esse agora. Eu acho que é a mesma coisa. Mais ou menos. Veremos. Na caixinha, vem dois. Bem legal. E dentro do pacotinho, também vem dois. Também parece um igual o outro, só que tamanho mini. É gostosinho, mas não é delícia. Essa, eu acabei de descobrir que é meio separado. Ó, o chocolate. Tá até caindo aqui o chocolate de cima. Tá separado da parte de baixo. E eu tô fazendo uma confusão aqui. Mas é separado da parte de baixo. A parte de baixo é meio farinhenta. Então, ela fica meio esfarelando na boca. O chocolate é gostosinho. Não é muito doce. É. Ok. Não é uma coisa maravilhosa. É ok. Agora, vamos pras balas. Como eu falei, parece caramelo ou dadinho. Essa daqui, a primeira, é de chocolate branco e chocolate preto. Essa daqui tem três sabores. Eu acho, né? Eu não consigo ler. Mas, pelo que eu tô vendo na figurinha, um é chocolate ao leite, o outro é chocolate meio amargo e o outro é chocolate amargo. Vou experimentar esse primeiro porque eu não gosto muito de chocolate amargo. Então, o outro, o chocolate branco, dá uma quebrada. Vou abrir. Vamos ver qual que eu pego. Peguei o de chocolate... É, o chocolate amargo. Vamos ver. É, não é um chocolate amargo, 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 mas também não é um chocolate doce, não é um chocolate ao leite. É, eu gostei mais do que os chocolates amargos que eu comia no Brasil ou que eu como aqui na Alemanha. Gosto mais porque ele não é, igual eu falei, não é tão amargo. Hum, gostoso. E agora, vamos pro chocolate branco e chocolate preto. Tô apostando super nesse porque quem me conhece sabe que eu amo chocolate branco. Espero que seja uma delícia. Minhas expectativas estão bem altas. Vamos ver. Bem gostoso. Pra quem gosta de chocolate, bem doce. Eu gosto, mas é bem doce. E por último, esse casadinho. Como eu falei, parece em dois biscoitos champanhes com recheio. Parece que são dois sabores diferentes pelas fotos. Não consigo ler nada, tudo em japonês. A única coisa que eu consigo ler é a data. Ah, uma curiosidade, aproveitando. É muito legal que a data no Japão também é ao contrário. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas você começa a ler da esquerda pra direita. Então é o dia, o mês e o ano. Voltando pra esse daqui. Deixa eu abrir. Hum. Que bonitinho. Eu não sabia que vinha empacotadinho assim, separado. Achava que vinha tudo espalhado, né? Eu vou comer... Deixa eu ver. Eu acho que o rosinha é esse mais clarinho e o verdinho é esse, né? Pela lógica. O verdinho eu já comi lá nas primeiras experiment... Eu acho que na primeira experimentação, que era um negócio de erva. Que eu gostei bastante. Então eu vou mudar um pouco. Vou comer esse rosinha. Pra ver se eu gosto. Depois eu... Qualquer coisa eu faço até um... Gravo depois eu experimentando o verde também, tá? Mas agora eu vou experimentar esse rosinha. Eu acho que eu ainda não comi nada parecido. Eu vou ter que abrir com o tesouro. É... Bem parecido com a foto mesmo. Hum. Eu achei maravilhoso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Essa... Esses biscoitinhos, eles são bem farelentos. Esfarela bastante na boca. Mas... Eu gosto. Gostei. Na verdade, nesse caso, não é sempre que eu gosto. Tipo, empada eu não gosto. Porque esfarela. Mas desse biscoito eu gostei. Me veio... Na memória, assim, assim que eu comi... Casquinha de sorvete. Bem parecido o gosto. Não sei se o verde também vai ter esse gosto. Mas esse... Esse rosinha... Ai... Eu amei. Peguei o pacotinho pra ler. E aí eu senti uma coisa. Dentro fui olhar. Olha que legal. Dentro de cada pacotinho vem um... Um outro pacotinho que eu acho que é aqueles produtinhos pra não... Pra não dar mofo, sei lá, alguma coisa assim. Pra durar mais tempo. Achei bem diferente. Eu nunca vi alguma coisa dessa no Brasil. Gostei. Boa ideia. E finalmente vamos pros dois últimos itens pra eu experimentar. Que são salgadinhos. O primeiro é um salgadinho de camarão. Eu entendi que é camarão porque tem uma foto do camarão aqui e tá escrito em inglês aqui embaixo. O segundo é um anel de batata. Também só entendi porque tá escrito em inglês. Então eu vou experimentar o de batata primeiro. Aqui na Alemanha é muito comum eles usarem batata pra tudo. Então a minha expectativa é bem alta porque pra superar as coisas daqui de batata... Vamos lá. Achei que fosse maior. É gostoso. Parece muito batata palha do Brasil. Gostoso. Bem gostoso. Agora vamos pro de camarão. Eu amo camarão. Também tenho expectativa bem alta. Que eu acho que o único salgadinho de camarão que eu conheço é torcida, esse tipo, assim. Eu nunca vi um salgadinho assim, eu acho. Vamos ver. Ó, bonitinho. Nossa, é muito, 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 muito bom. O gosto do camarão é bem presente. Parece que tá comendo camarão mesmo. Muito bom. Recomendo. Então é isso, pessoal. Eu experimentei todas as coisinhas que o Hugo trouxe do Japão pra mim. Muito obrigado por assistirem ao vídeo até o final. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, assinar o canal. Muito obrigado e um beijo. Tchau. 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 Tchau.